Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nath do canal Atchoo e hoje eu tô aqui pra te contar que eu passei, gente, pro intercâmbio da Irlanda numa faculdade lá. Gente, mas eu passei desde que eu entrei pra faculdade focada nisso. Por quê, gente? Eu queria passar pra universidade no Canadá e eu sabia que era uma das mais difíceis, porque era em inglês, etc. E em um lugar que falava inglês. Então eu queria muito passar pra universidade de Orwa, eu queria muito passar pra... Tinha uma outra que eu queria muito passar, agora não tô lembrando. Mas enfim, universidade de Orwa, vamos lá. E eu queria muito, eu fiquei muito focada nisso na Nanã. Quando eu apliquei, e aí pra quem não sabe eu vou explicar um pouquinho do background, onde eu faço letras, português e inglês, na UF, Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Graguatá, meu país de Graguatá. É uma faculdade excelente, inclusive teve uma menina, Sara, o nome dela, que veio comentar e depois apagou, porque eu não achei esse comentário de jeito nenhum, que veio dizer que aqui é horrível, que é muito pior do que um... é um peteiro, não vou falar tudo, gente, porque eu não sei, sim, menos de idade me assistindo, mas... que é horrível, nanã, 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 porque, sei lá, tem mais centro de drogas que não sei o quê. E, gente, eu não sei, porque eu não frequento esse peteiro, não frequento nenhum centro de drogas, então eu não saberia dizer se é pior ou melhor que eles. Porque eu posso dizer que é uma universidade de ponta, que desenvolve pesquisa de ponta, e que desenvolve profissionais de ponta, e é por isso que eu tô nela. Então, eu estudo na UF, e eu amo a UF de paixão, vou defendendo enquanto puder, e é isso. E aí, gente, eu entrei pra lá, já sabendo que tinha intercâmbio pela UF, porque eu fazia R&I antes, eu fazia relações internacionais na UF. Então, eu sabia que tinha intercâmbio, já tenho amigos que fizeram, vários amigos, Milena, Pedro, Fefa, amo todos e todas. E é isso. E eu tava muito empolgada, falei, caraca, eu vou tentar ser pro Canadá, quero muito, nananana, tá. Chegou no meio do ano passado, abriu, só pra vocês saberem, o processo de intercâmbio da UF, que é pela UF mesmo, abre mais ou menos em novembro. Final de outubro, início de novembro. Só que acompanhem o ano inteiro, tá. O ano inteiro não, o último semestre inteiro. Vai ser sempre no ponto dois, mas eu acompanharia por muito tempo, porque vai que muda. E eles não avisam, tá. Tipo, você tem que ficar olhando no site lá da SRI. Eu boto assim, SRI UF no Google. E aí eu vou olhando lá os editais. Vocês conseguem ver lá os editais do ano passado, do ano retrasado, do ano. E então, se quiser saber mais, pode ir lá também. E aí eu fui lá, tá. E fui me inscrever. Eu poderia ter me inscrito em outros, tá. Pra vocês saberem, existe um específico de letras, pra quem é do francês. Existe um, que é o Top Santander, que você pode ir pra Portugal, pra Espanha, e você passa três semanas. Eu acho que já teve um pra China, não sei se ainda tem, pra três semanas também. E eu não me interessei por nenhum desses, inclusive no processo seletivo da UF pra estudar em universidades no exterior. Não é o país, são universidades que estão dentro dos países, entendeu? Então, você vai ver o nome das universidades lá, etc. E vai escolhê-la. Então, não é uma por país. Tipo, pode ter várias em um país, ou nenhuma em algum país que você queira. Por exemplo, não tinha nenhuma pros Estados Unidos. Antigamente tinha na Universidade da Califórnia, mas não tem mais desde o ano passado. Por causa do corte de verbas e tal, fica mais difícil de você conseguir manter certas alianças aí entre universidades. E é isso, gente. Então, basicamente, é pago no sentido de que você não paga nada pra estudar na universidade, porém, você tem que conseguir uma bolsa, que só duas pessoas conseguem, se eu não me engano, pra conseguir ter mais 10 mil reais pra ir. E aí, esses 10 mil reais, você vai converter na moeda do lugar. A questão é que ano passado nem isso teve, então não conte com isso, provavelmente não teremos pelos próximos anos. E com esse negócio do coronavírus, talvez não tenha nem processo de intercâmbio pro ano que vem, tá? Mas talvez tenha pra daqui uns dois anos, três anos. O melhor aí, quando tá mais pro fim da faculdade, porque você volta e ainda tem um gászinho pra terminar. E, na verdade, você tem a pontuação pra isso. Então, basicamente, pra você ir, você se inscreve no site que eu falei da CRI, no edital, quando abrir, lá pro final do ano. E aí, você tem o que conta pra você passar. Você tem que ser matriculado na UF, né, claro. Não precisa ser de letras, especificamente. Mas quando você escolhe uma universidade lá, você também tem que colocar o curso que você quer cursar lá. Ou seja, se você escolhe a Universidade de Orua, mas não tem o seu curso lá, não adianta, porque a UF não vai te aprovar, entendeu? Vai falar, ué, tu quer ir lá, sei lá, você faz economia aqui, quer ir lá estudar zootecnia? Tipo, a não ser que você explique na sua carta de intenção o que tem a ver uma coisa com a outra. Do tipo, sei lá, você estuda economia, mas você vai se especializar numa área específica ali de zootecnia, não sei. E aí, enfim, de repente, você consiga fazer essa conexão. E eu não sei se é muito absurdo com economia zootecnia, mas, por exemplo, você consegue fazer isso com economia e moda, que são áreas completamente diferentes, mas você pode dizer que você vai se especializar no mercado de modas. E aí você pode fazer isso na sua carta de intenção. Sua carta de intenção é em português, porque ela é para a UF, ela não é para a universidade que você está aplicando. Esse processo seletivo todo, ele é em primeiro lugar da UF, para ver quem fica em primeiro, segundo e quem leva a vaga. Alguns países, algumas universidades são muito disputadas, outras são bem menos, mas esse ano, gente, meu CR, eu apliquei com o CR 9.2. Tipo, é um CR bem alto, mas eles fazem uma média para ver o CR do seu curso, o CR de todos os cursos, e aí para ser justo, entendeu? Porque, sei lá, provavelmente uma pessoa de... de engenharia, sei lá, de engenharia química, que se esforça tanto quanto eu, talvez, pelo perfil do curso, etc., eles têm uma média mais baixa, e aí eles tentam igualar isso nessa média que eles fazem, que não é revelada para ninguém, isso aí realmente, não sei. E aí, dentro dessa média que eles fazem, o meu CR caiu para dentro desse coisa 8.7, o que ainda é um CR alto, gente, se você tem esse CR ou sinta mal, é um CR alto. Porém, é isso, não era o meu 9.2 e acabou me prejudicando ali. Além disso, eu só tinha quando eu apliquei, porque você aplica e não conta o semestre que você está aplicando, tá? Só conta semestres concluídos, matérias que estão concluídas. Eu só tinha terminado, eu acho que 43% da grade total, e por isso eu fiquei com uma média baixa quando eles contam esse tópico de tempo de curso. Então, isso também é um critério para eles, tempo de curso, e eu fiquei com uma média baixa nisso, eu nem lembro o quanto que eu fiquei, mas eu fiquei com uma média baixa. E aí você tem que ver, por isso que eu estou falando, quanto mais para trás do curso você aplicar, melhor, mas você só pode aplicar para você ir para o intercâmbio entre 30% da faculdade concluída e 80% da faculdade concluída. Se você passar disso, tipo, ah, estou no meu último período, vou tentar. Não está dentro, você está fora, entendeu? Então, você tem que considerar tudo isso. Como eu falei, eu já estou me planejando isso, gente, desde antes de eu entrar. E eu estava assim, essa vaga é minha, eu não paro de estudar, essa vaga é minha. Pois bem, apliquei. Minha primeira tentativa de universidade foi a Universidade de Oroa, se eu não me engano mesmo, porque assim, tinham várias opções para o Canadá e aí você restringiu a uma. E aí eu tentei essa, gente, não foi Oroa, foi York, a York University. A Oroa não estava mais, minto, e não abriu esse ano para a Oroa e foi a York que é em Toronto. E é uma universidade que eu queria muito, 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 muito. Eu falei, caraca, isso aí é meu. Apliquei em primeiro lugar, em segundo lugar, apliquei da Irlanda e fiz uma carta de recomendação, gente, eu juro. Tipo assim, é uma página inteira de A4 que eles deixam você escrever, né? Lá no computador. E aí, sei lá, eram tipo 5 parágrafos falando de por que eu deveria ir para a York e um parágrafo tipo assim, e aí eu vou para a Irlanda também, né? Se é assim, se não der a York, vou para a Irlanda. Não foi bem assim, mas enfim. Aí o que eu fiz? Eu mandei a minha carta de recomendação para três professores, são professores excelentes e que não tinham a menor obrigação porque não são meus orientadores. Enfim, por uma série de motivos. E mesmo assim, eles me responderam. Eu lembro que era um feriado, um feriadão, assim, de novembro. E eu mandei e-mail para eles com a minha carta de intenção, né? E aí eles, cara, responderam, falaram que achavam que eu tinha que melhorar e etc. Recomendo isso para vocês. Eu só não recomendo vocês ficarem chateados se os professores não responderem porque, como eu disse, não faz parte da obrigação deles. Imagina eles receberem isso de um monte de alunos. Então, enfim, se eu não tivesse sentido resposta, eu não ia ficar triste, mas eu fiquei extremamente honrada e feliz e grata por esses professores que tiveram essa resposta. Eu queria até comprar uma lembrancinha para cada um deles para dar nesse semestre de agora porque a resposta só veio em janeiro, então já tinha acabado o período. E para agradecer. E aí, enfim, no final cheguei a uma conclusão lá, melhorei um pouquinho a minha carta e mandei. Passei para York, que era minha... Para York não, desculpa. Para Cork, que era de... É muito parecido o nome, né? Que era da Irlanda e que foi a minha segunda opção. Era a opção que eu não queria e, assim, eu apliquei porque eu senti, tipo, falei, ah, vai que eu mudo nesses dois meses e tudo mais. Nesse tempo eu realmente mudei, mas na verdade eu fiquei noiva. Mas, enfim, isso fez meus planos mudar um pouco, mas na verdade o meu plano já era ou Canadá ou nada. E não foi o Canadá, infelizmente. Eu também não quis aplicar para ir para a lista de reclassificação. Poderia ter feito isso, às vezes eu até teria conseguido. Mas eu pensei que ia gastar um dinheiro muito grande que talvez não fosse adiantar tanto porque talvez seja melhor investir no meu mestrado no futuro. E essa foi até um conselho que a Vanessa, uma das professoras que eu pedi ajuda e tal, me deu, tipo, para eu investir muito mais no meu mestrado do que no intercâmbio, já que eu já fiz um intercâmbio. Tipo, eu já tenho um intercâmbio de inglês no meu currículo. Eu sei que não é exatamente acadêmico, porém, para o meio acadêmico isso também não vai contar. O que vai contar mesmo é eu ter um mestrado fora ou, enfim, ou aqui no Brasil e etc. Então foi isso que aconteceu. Eu não vou para a Irlanda, eu recusei. Aliás, eu não recusei, eu não fiz nada em relação e eu precisava ir numa reunião. Se eu não fosse nessa reunião, eu estaria fora e eu não fui. Eu acho que é o justo a fazer porque eu poderia ir tocando isso para frente, ver onde é que está e no final eu ia acabar desistindo, gente, porque não faz parte do meu plano de vida. É algo maravilhoso, uma oportunidade linda, mas ia ser muito dinheiro em euro para mim e para eu gastar em algo que eu acho que não ia ser como um investimento. Eu não acho que eu ia ter o retorno do que eu investi, entendeu? Então, fora isso com o casamento, assim, ou seria isso ou seria o casamento e eu acabei escolhendo o casamento mesmo. Mas eu fiquei muito orgulhosa de mim, eu fiquei muito feliz e é claro que eu consegui isso em parte por causa dos privilégios que eu tenho. E sim, eu também tenho uma parte de mérito nisso porque eu corri atrás tendo os privilégios, muita gente tem o privilégio e não corre atrás. Então, existe uma parte de mérito meu, mas gente, assim, boa parte disso, uma grandissíssima parte disso é privilégio. Eu já estudei inglês, então eu fiz o IELTS, eu precisava entregar o IELTS, tá gente? Que é uma prova de proficiência do inglês. E eu tirei, eu fiquei com a nota C1, que é uma nota muito alta e que é a nota que eu precisava. Enfim, mas eu estudei em Vancouver por três meses, etc. Então, enfim, eu acho que é um equilíbrio ali entre eu ter corrido atrás pra ter um CR tão alto, etc. Mas eu também ter tido o privilégio de poder estudar. Eu trabalho desde o início da faculdade, mas semestre passado eu fiquei seis meses sem estudar pra pegar um monte de matéria e tudo mais. Então, tudo isso, gente, é privilégio. Se você não conseguiu isso, não fica triste. Tenta analisar... Ou melhor, não fica triste não, você pode ficar triste que isso vai impedir a sua tristeza. Mas assim, tenta analisar isso, assim, até que ponto foi sua responsabilidade, até que ponto foi a vida, os privilégios, etc. que te fizeram ou a falta deles que te fizeram não conseguir esse momento e tudo mais. Eu não tô fazendo esse vídeo pra ficar, tipo, ah, showing off, sabe? Ah, eu sou muito maravilhosa, etc. Apesar de eu estar realmente muito orgulhosa de mim, porque eu realmente foquei muito nisso e eu não consegui pra onde eu queria, mas eu consegui pra um lugar que também é muito concorrido e eu fiquei muito, muito, muito feliz. Mas eu quero muito poder inspirar você aí que tá começando. Eu acho que talvez, realmente acho que pro ano que vem não vai ter intercâmbio pelas faculdades federais aqui do Brasil pela questão do corona. Acho muito provável. Não vou dizer que é com certeza porque eu não sei, mas eu acho muito provável. Mas pra você, de repente, se preparar pra daqui a uns anos, tentar, tipo, se você estiver entrando pra faculdade agora e de repente pensa em daqui a uns dois anos, dois anos e meio, fazer esse processo seletivo. se você puder trabalhar e juntar o dinheiro e não tiver que gastar com contas do dia a dia, de repente, pensa em juntar esse dinheiro em vez de gastar todo mês e tal. Acho que é uma possibilidade muito boa de você fazer um intercâmbio que você vai pagar tanto quanto ou menos do que você pagaria num intercâmbio de inglês, por exemplo, ou da língua, alemão, francês, enfim, você pode ir pra vários lugares. E, mesmo assim, você vai ter uma experiência dentro do meio acadêmico, o que vai ser maravilhoso. São duas experiências diferentes, você fazer curso de línguas fora e fazer um curso dentro de uma universidade com matérias comuns, etc. A pressão é muito diferente, então tem que pensar também se psicologicamente você tá preparado ou preparada pra isso, mas é uma experiência que eu acho que vale muito a pena se você, tipo, ama um meio acadêmico. E é isso, eu ainda pretendo fazer mestrado fora, eu espero poder fazer um dia um vídeo aqui do, tipo, passei pra universidade dos meus sonhos e aí contar pra vocês como é que foi o processo, tudo mais, ajudar quem tá pensando em aplicar, e é isso. Mas enquanto isso, fica aqui a minha história em relação a aplicação de intercâmbio numa universidade federal. É muito parecido em todas as universidades federais do Brasil, tá? Eu falei o processo da UF, mas várias outras faculdades têm esse mesmo processo. E é isso, esse vídeo já tá longo, quero deixar aqui um beijo pra vocês, deixar um beijo pra Make Mistakes in English, é um canal que às vezes comenta aqui e tudo mais, e é isso, obrigada por estar aqui interagindo comigo e com toda a nossa comunidade aqui. Um beijo, teachers, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.